Reiras como você nunca viu O que você dizer vai foar Aqui é sem recorte, sem maquiagem Não atulo ninguém, não tô puxando o saco Eu não tô ganhando de político Ô amiga, bom dia Bom dia, tudo bem? Qual o nome da amiga? Zélia, quer mandar alô pra alguém? Quero mandar um alô pra minha amiga Silma Pra quem? Minha amiga Silma É a da Vila Rica? Bota aí um pinico na cabeça, ficou bonita de pinico